A Avenida Estoncena, manhã de quinta-feira, foi exatamente neste cruzamento que um assalto aconteceu. Um homem com a camisa de motociclista por aplicativo abordou uma pessoa que estava dentro do veículo, ao celular, no banco do passageiro. Essa pessoa teve o celular tomado por esse motociclista por aplicativo. Só que ele não esperava que o motorista iria avançar com o carro por cima da moto, que ficou presa no veículo. Ele saiu correndo aqui nas ruas do bairro. Só que as pessoas que estavam observando a situação imediatamente foram atrás desse indivíduo. Eu vinha, a população já vinha trazendo ele já. Sim, sim. Foi um assalto, ele estava de moto e eu só quis assaltar uma pessoa que estava de um carro. Estava no congestamento da Estoncena, de manhã, aquele movimento. Quando eu menos espero, o cara mete a mão dentro do carro e furta o celular. E a minha reação, quando ele deu bobeira, eu encostei na moto, derrubei a moto dele. E ele tentou fugir também, aí eu botei o pneu na moto dele, aí ele ficou preso. Ele correu com o celular, né? Correu com o celular e os populares que tem ali na Estoncena, trabalhando, aí conseguiram prender ele. Eu dei roubar um bem seu, assim, de bobeira. E do jeito que eu estava, eu joguei para cima dele também. Um Uber que sofreu uma tentativa de assalto e conseguiu, de alguma maneira, derrubar o motociclista. E a população o deteve, jogou numa lata de lixo. E a guarnição da Polícia Militar do Quinto Batalhão chegou imediatamente e conseguiu realizar a prisão e conduzi-lo para os procedimentos de praxe. O indivíduo agora deve ficar à disposição da Justiça, né? Isso, agora ele está à disposição da Justiça e deve responder pelos seus crimes. Essa operação está acontecendo todo dia, pela manhã? Todos os dias, pela manhã, o Quinto Batalhão coloca seu efetivo nas ruas para garantir a sensação de segurança da população. Fica da merda, parceiro. É, o cara novo. Fica da merda, irmão. Fica da merda, irmão. Trabalho, rapa, rapa.